Música O governo do estado iniciou hoje a primeira capacitação para técnicos relacionada a lei de pagamento por serviços ambientais que foi aprovada pela Assembleia Legislativa e que deve ser sancionada ainda esta semana. Cerca de 30 técnicos do governo do estado e do município participam de capacitação até sexta-feira para aprender sobre pagamento de serviços ambientais. A lei para pagamento de serviços ambientais foi aprovada na Assembleia Legislativa há duas semanas e a partir de então todos os profissionais da área precisarão conhecer os conceitos básicos e toda a estrutura da nova lei. A lei estadual, a lei do SISA, do Sistema de Incentivo de Serviços Ambientais, é uma lei inovadora. É a primeira vez que um governo subnacional tem uma estratégia de regulamentação, de marco legal e eles vão poder aqui aprender como é que vai funcionar essa lei e ajudar na implementação para trabalhar junto com os beneficiários, seringueiros, produtores, produtores rurais, ribeirinhos, extrativistas, de forma que todos possam estar trabalhando efetivamente nesse processo de transferência de conhecimento. Estes serviços ambientais estão relacionados à boa conservação do ar, da água, beleza cênica, conhecimentos tradicionais, entre outros aspectos. A Forest Strands é a ONG que vai ministrar a capacitação. Os técnicos que participam desse encontro devem passar os detalhes da nova lei para os produtores rurais, extrativistas, ribeirinhos e demais produtores. E o que são esses serviços ambientais? É a qualidade do ar boa, uma boa qualidade da água, com água com nutrientes, com fluxo de rios bons para poder propiciar a boa navegação, todos os benefícios que as pessoas recebem, que a sociedade recebe da natureza, são os chamados serviços ambientais. Então este curso que está sendo feito, que está se iniciando hoje, é um curso de capacitação para os técnicos do governo, que são as pessoas que estarão responsáveis pela implementação dessa nova lei. Legenda Adriana Zanotto